O que você faria? Oi, pessoal... A gente vai fazer um vídeo muito maneiro, que é do celular da minha irmã. O celular da minha irmã, é assim. Ele é a Missoni. Assim. Você, ó, está na câmera em espera. Aqui é a câmera dele. Tu não vê o Walking Dead? Não. Você não é desse cara. Então, eu vou ver o que eu quero assistir. Ele é o meu, a tela é muito velha. O que é? Aí ele também grava vídeo. Bom, tem histórico. Ele, ó... Ih, está com um negócio cheio. Eu choro, cara. Não, eu quero ver. E aí, eu vou colocar aqui. Não, todo mundo. Temos. Mas porque tem histórias, gente. Que isso? Tu está vendo? Não sou eu. Tem a música, né? Você conhece, é bacana. Viu? Você vai dançar. Aí, eu vou botar aqui. Eu vou sair agora. Vou até ficar aqui atrás, sai. Usar como. Olha aqui. Usar como. Então, tem mensagens, soma ligar, soma de ligar. Aí, você vai na câmera, vai para o álbum aqui. Ó. É aqui. Ah, vai pegar a bola ainda. Passa, passa, passa. Passa, 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 passa. Ah, tá. Sim. Valeu. É só o ó. Ah, que é só que foi pouco. É só o vídeo que eu não ensinei. Ficou o vídeo. Aqui Aqui Deixa eu ver aqui Não Eu não sei É lima Que pulosa Oi Que monzona Está vivo, que gostei Está bebendo um copo Entenderam então esse vídeo de hoje foi isso, entende? Entenderam então esse vídeo de hoje foi isso, entende? Tá bom Tchau